É muito emocionada que trago uma triste notícia. O ator e comediante Paulo Gustavo, de 42 anos, faleceu na noite desta terça-feira, às 21 horas e 12 minutos, por complicações do Covid. Ele estava internado há quase dois meses, passou por várias cirurgias e estava tendo melhora, mas infelizmente teve uma embolia pulmonar que agravou o quadro da sua saúde. Ele precisou ficar entubado, estava respirando com pulmão artificial e na noite da terça-feira, às 21 horas e 12 minutos, infelizmente, ele veio a óbito. Confesso que está difícil dar essa triste notícia, pois eu amava esse ator. Ele foi um mestre do humor e com seu jeito único entrou em nossa casa e nos fez sorrir. Paulo Gustavo fez muitas pessoas tristes darem risada. Ele fez muitas pessoas tensas esquecerem por algum momento os seus problemas, relaxar, mediante sua incrível e engraçada atuação. A missão de vida de Paulo Gustavo foi viver espalhando alegria e sorrisos por onde ele passou neste planeta. Ele nos fez rir e agora estamos chorando por ele, pois o coronavírus tirou de cena um dos melhores humoristas da atualidade. Paulo Gustavo enfrentou o preconceito, as críticas, a doença e a morte. Ele lutou o bom combate, cumpriu sua missão e encerrou sua carreira aqui na Terra com dignidade. Paulo Gustavo não perdeu nada, nós que perdemos esse lindo ser humano que veio neste planeta para nos alegrar, trazendo mais sorrisos para os nossos dias difíceis. Deixo aqui meu carinhoso abraço a toda a família de Paulo Gustavo, que tiveram o privilégio de conviver com esse anjo iluminado, que trouxe alegria para milhões de pessoas através do teatro, do cinema e da TV. E eu peço a você que deixe seu comentário com uma linda mensagem de amor e conforto para essa família que está sofrendo agora, pois fecharam as cortinas do teatro da vida. Não poderemos mais ver Paulo Gustavo brilhando por aqui, mas essa linda estrela continuará brilhando pela eternidade. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri